Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no arranque de mais uma sessão legislativa permitam-me que registre em primeiro lugar este regresso de todos os deputados a esta casa, depois de uma sessão legislativa marcada por todas as condicionantes e condicionalistas decorrentes das circunstâncias particularmente sensíveis e delicadas em termos de saúde pública. Foram tempos estranhos, mas hoje podemos dizer que vencemos a batalha e nada acontece por acaso. Se agora estamos já todos cá, se sempre enfrentámos com sucesso um quadro tão adverso de pandemia e se todos continuamos a regressar à normalidade, devemo-lo muito a uma governação regional que soube sempre liderar este combate, que nunca hesitou, que foi firme e determinada, que foi assertiva e eficaz. Numa primeira fase, na defesa da saúde e da vida das pessoas e depois no processo de vacinação e na retoma ponderada progressiva e segura. Mas este regresso à normalidade devemo-lo, deve dizer-se, essencialmente ao povo que honrosamente representamos, que sempre demonstrou e continua a demonstrar um elevado sentido de responsabilidade cívica que nos permitiu vencer mais esta tempestade. É, pois, o momento certo para reconhecer a liderança de governação regional, mas, sobretudo, para agradecer e homenagear o nosso povo por todos os sacrifícios, pelo exemplo de resistência, de superação, de resiliência, de solidariedade, de esperança, de confiança e de enorme responsabilidade. Vencemos e temos de continuar a vencer e a acreditar na ciência. É fundamental que todos adiram ao processo de vacinação. Esse é um apelo que também devemos lançar a partir desta Casa. Sr. Presidente, creio que se deve também referir que, apesar de todas as dificuldades decorrentes da situação de pandemia, procurámos, também nesta Assembleia Legislativa, ser exemplo no cumprimento das nossas obrigações. Ultrapassámos dificuldades e barreiras e criámos plataformas que nos permitissem cumprir a nossa missão. E conseguimos manter uma grande intensidade, que é evidente, não só no número de reuniões plenárias, mas também no resultado dos trabalhos das comissões e em toda a produção legislativa. Foi um ano difícil, muito difícil, mas cumprimos. Estou em crer que demos um contributo importante para a dignificação e para o reforço do prestígio desta Assembleia. E permitam-me que, neste momento, pela importância do assunto para o futuro da região, realça aqui o empenho de todos aqueles que participaram ativamente nos trabalhos da Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político. De todos aqueles que apresentaram propostas concretas e que, com elevado sentido de responsabilidade e respeito institucional, quiseram verdadeiramente discutir o assunto em sede própria, num caminho que levou já a um consenso em torno de uma proposta de alteração da Lei de Finanças das Regiões Autónomas que, como já referi noutras circunstâncias e reforço agora, nasceu onde tinha de nascer, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Fizemos a nossa parte. Não temos dúvidas que é um passo importante, mas é apenas o primeiro passo. Este é, pois, também o momento de apelar ao bom senso e ao envolvimento de todos os partidos para que possamos ser consequentes neste processo que só se concluirá na Assembleia da República. Saudamos todos os que recentemente se juntaram a esta causa. Sabemos que só com todos conseguiremos ser consequentes neste processo. Temos de sê-lo. Não temos margem para falhar. O PSD Madeira fará sempre a sua parte. Estamos muito empenhados no aprofundamento de todo o nosso quadro legal autonómico. Estivemos na gênese política e jurídica desta construção. E saberemos sempre mantê-la e alimentá-la. Conscientes que esse é um instrumento fundamental para o nosso desenvolvimento equilibrado e harmonioso, para o bem-estar do nosso povo e para o cumprimento da nossa pátria. É isso que nos move. Temos liderado este processo, mas sempre com grande humildade e sentido de responsabilidade. Colocamos a Madeira e os madeirenses acima de tudo. Com o PSD sempre foi assim. A história confirma-o. Em primeiro lugar está a Madeira, acima de qualquer outro interesse. Inclusivamente partidário. Queremos que todos os partidos o façam agora. Que coloquem a Madeira acima de qualquer outro interesse. Creio que estarão, neste momento, reunidas as condições para que tal aconteça. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Foi, de facto, um ano parlamentar intenso, ao qual se seguiu um período político também muito intenso. O PSD assumiu-se como um partido de proximidade, com projetos autárquicos, claros, sérios, realistas, transparentes, consistentes e sustentáveis. Mostramos disponibilidade para a causa pública, humildade, grande envolvimento, espírito de serviço, sentido de responsabilidade e de missão. Porque só assim podemos estar na política, sem medo. Não fizemos como outros que desfilaram, sem ideias, apenas para cumprir calendário. Não. Por onde passámos, deixámos a nossa marca. Onde não conquistámos o poder, deixámos a nossa semente. Apresentámos os melhores projetos políticos. Elevámos sempre o debate político e o combate democrático. Não nos deixámos arrastar para lutas estéreis. Lançámos os nossos argumentos, com factos e compromissos sérios e claros. Fomos para os debates com muita substância e o resultado é importante e deve ser aqui assinalado. Vencemos. Mantivemos e recuperamos autarquias importantes. A confiança que o Funchal depositou no nosso projeto político é inequívoca e um sinal muito, muito importante para o futuro. Mas fizemos mais. Envolvemos-nos em todas as autarquias. Trouxemos novos protagonistas para a vida pública. Onde não foi possível implementar já o nosso projeto autárquico, crescemos. Enquanto os nossos adversários vão perdendo força. Sabemos que, em alguns casos, precisamos de tempo. Mas é isso mesmo, uma questão de tempo, para que possamos liderar novos projetos políticos que assegurarão outros níveis de crescimento, de desenvolvimento, de bem-estar e qualidade de vida. Saberemos percorrer todos, todos os caminhos. Onde governamos, dando continuidade ao bom trabalho. Ou implementando, naquelas autarquias que conquistámos agora, novos paradigmas de governação. E onde não governamos, respeitando sempre as escolhas do povo. Sem deixar de promover e defender o nosso projeto político, ao qual muitos, muitos aderiram. E no qual muitos, muitos confiaram. Não alimentamos vícios e não empurramos as pessoas para situações de fragilidade que criam dependências e subvertem os verdadeiros ideais democráticos que desconsideram pilares fundamentais do Estado de Direito e a essência mais profunda da sociedade e da vida em comunidade. Temos visão, construímos futuro. Essa é a nossa marca. E não vale a pena procurarem disfarçar incompetências, inventando ou tentando criar falsas guerras entre o Governo Regional e as Câmaras de Oposição ou enfocando tratamentos discriminatórios, pois o Governo Regional trata todas por igual. investiu e investiu e investiu e investiu em todos os Conselhos. Em alguns casos, cumprindo promessas que os executivos camarários da oposição não cumpriram. Mas, muitas vezes, são as obras do Governo Regional que os executivos camarários da oposição aproveitam para tentar, depois, cumprimentar com o chapéu alheio. Não há razão para desconfianças. O plano de recuperação e resiliência é demasiado sério para suspeitas políticas precipitadas. Há partidos que se continuam a afundar nas suas próprias suspeitas, nas suas teorias da conspiração, afundaram-se e continuam-se a afundar. E se alguns vão sobrevivendo na desconfiança, na arrogância e na suspeita gratuita, também não será por muito tempo, porque o povo, o povo está atento. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Nós, madeirenses, contem sempre com um PSD forte, determinado, humilde, verdadeiro, sério e assertivo. Continuaremos aqui a fazer o nosso trabalho, nesta Casa. Cumpriremos os nossos compromissos autárquicos. Continuaremos a governar esta região, como sempre. Dignificaremos e prestigiaremos as instituições. Serviremos a nossa terra e o nosso povo. Essa é a nossa matriz. Continuaremos esta caminhada. Contem sempre, sempre connosco no caminho do futuro. Muito obrigado.